O garoto transforma a nação! Isso é o explicador! Nós temos direitos. Legal essa frase. O único defeito é que com a prática ela não bate. É, pequena garotinha de 9 anos. Tá no seu direito que ninguém pode encostar com maldade em você. É frustrante e suspeito quando lembramos que aquele seu tio delinquente não vai obedecer. E o direito do garotinho preto, que mora na rua e passa frio? A alimentação, educação, respeito? Alguém viu? Não. É que vocês estão muito ocupados, olhando para o que nem importa. Enquanto crianças estão tendo seus direitos violados, vocês evitam a ideia de que talvez por dentro elas estejam mortas. Ah, fica aí inventando coisa. É criança? Estranho. Você é a única pessoa da casa que ela não tem confiança. Proíbe a arte desde cedo dizendo. Aceito o que eu digo sem questionar. Acho que só ensina batendo, porque senão uma boa pessoa não vai virar. Sabe o que realmente precisamos aconselhar? Que temos que levar a arte para todos, sem ordens. Levar o conhecimento e liberdade de expressão. Levar o poder de saberem o que podem, para não aceitar nenhum tipo de pressão. É, eu vim aqui para declamar. Para dar a minha voz. E com isso tentar, pelo menos tentar fazer as coisas mudar e ter um bom futuro para nós.